Sobe pro reto, nem perca o meu tempo Os caras, a maioria levou pro coração A sala lá Pra divertir o povo Aí é foda mano Personalizada É É Preventurizamento Pô Tô caçando Tá até entrando no grupo dos caras aqui Doidinho pra rogar uma personalizada Pô gente, eu queria fazer direto Mas tipo, os caras não colaboram Os caras tudo criticam Eu já tô pegando o segundo muchaco Que job é muchaco? Vambora Vambora Que ela vai descer, ela vai subir, ela vai pra um lado, ela vai pro outro Caraca As poncareca mais feia que o carro Tchá, tchá, tchá Hora chegou, é a hora de abraçar o China aqui ó Trio BR Trio BR Esqueça tudo caralho Aqui, 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 aqui ó Olha aqui, olha aqui Como é que meu jogo... Eu jogo é lento Tô zoando, tô zoando, tô zoando Zoei, zoei, zoei Passou só um B Passou dois Tá miséria, só botei a cara filho Fiquei com um de HP mano O que que é muchaco? O que que é muchaco? O que que é muchaco? Eu tô muito miado viado, tô com um de HP mano Eu tô muito miado viado, tô com um de HP mano Ah, filha da chinesse, filha da mãe Eu tava miadão mano, eu tava com um de HP Tem um em baixo aí ô Riles Como um leão filho Um leão chinês filho É melhor, é mais fácil né Tá com doze de vida É, o chinês tá com doze de vida Mas o chinês tá com doze de vida Mas o chinês tá com uma... O chinês tá com uma... Porra ele é muito linda filho Esqueça tudo mano Aí É, vocês tinham uma maior ratinha Pera, chinês e a ratinha é impossível mano É doido Essa cavalladinha é da hora mano Eu tenho ela também Vou dar kill pra ele não Dá mesmo O chinês tá olhando a varanda O chinês tá contigo também Esse chinês é do carai, velho O que é o chinês? O que é que tu fala? O que é que tu fala? Tô todo mundo lá então Receba, carai Melhor do mundo, melhor que Messi, melhor que Neymar, carai Oh, Ares, tu me travou, Vian Tem um aí, ô, o chino Como é que tem? Viper até o talo Pena Hum, o bar é tudo, né, safado? Caralho, o chino tá carregando, velho Pô, ruim, tá invadindo essa varanda, mano Caralho, acertei um tiro no cara, mano Tem mesmo Aí, a maior mentira, mano O cara me matou aqui atrás, mano Matou o cara do lado dele, mano Hum, receba, caralho Normal É, é, é o ping mesmo, mano Tem um varanda Tem um varanda junto com o chinês aí, ó Cuidado, varanda tem um Fundo A É, porra Pô, chinês, mas tá meio chinês, velho Eles vão atirando pra frente, mano Parece cavalo, mano Porra É, eles Porra, até agora eu matei só dois E ela, X, ó Puta, aqui, pai Puta, aqui é porra da granada errada Toma na caralho, filho da mãe É, personagem Já empatou as peixes, ó Porra, pi, ó Mas a gente foi burrão A gente tava só indo A Não fomos nenhuma B Com certeza eles Mano, meu jogo tá travando, velho Não dá pra entender, não Só porque eu tô gravando Eu tô Caraca, o fone foi maluco Tem muito barulho, velho Tem muito barulho, velho Correto A gente vai ficar abaixo dele Será que a gente vai ficar abaixo? A gente vai ficar aqui no fundo da B Tá, anjo Tá, anjo Pra C4, tá, anjo Vai pro inferno Chinês, capeta Acontece muito isso Caralho, vape Varanda, vape Lascou Botava no carregador, velho Botava no carregador, velho Botava no carregador, velho Tomou, filho Vem de novo, filho da puta Oi? Pô, velho Tem alguma coisa que tá bugando aí, velho Quanto é disso Trava, tá ligado? Fica dando aquelas travadinhas O meu também tá assim, pô Qualquer coisinha eu tô tomando dano à toa Eu também tô assim toda hora Chegou e ele não veio mais não Nunca mais veio Porradão Porradão que ele tomou também, filho Imorrível Imorrível, valeu Essa é nova imorrível, velho Caralho, imorrível, mano Quando a gente tirou isso aí, velho Caralho, imorrível, mano Esse cara se vê Se vê pra foda, mano Lobo de padeiro Lobo de padeiro Hum, safado Quer pegar o Chino por trás, né? Chino, tô pra brincadeira não, Chino É, mano Receba, caralho Receba, Chino Tô pra brincadeira não, Chino Isso aí, minha topia Mais um vídeo pra você aqui no canal Se inscreva no canal Deixa aquele like pra fortalecer Grandão Mais uma partida arranqueada aí Só Bora Vambora Ela vai descer, ela vai subir Ela vai pra um lado, ela vai pro outro Que isso? Mais feia que o cara Pum, 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 pum Vambora Recarrega não Pés, carrega Pum, 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 pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Obrigado.